E ficou tão bonito, né? Ficou diferente. Então eu quero te parabenizar, te desejar muito sucesso, tá? E que você volte e nós estamos abertos pra você divulgar, se você for fazer alguma exposição, tá? O cenário feminino, ele é cultura e é isso que a gente quer levar pra você. Obrigada. E a gente continua com o cenário feminino. Eu estou aqui na nova loja da Bigolinha, eu não conhecia. E eu tô encontrando a Denise, querida. Denise. Oi, tudo bom? Que bom que você veio me receber. Seja bem-vinda a nossa nova loja. Obrigada. Aqui no Norte Sul. Aqui é um shopping novo, o que que é? É que o Ipercento, nós estamos juntos com o Forte Tacadiço, a Tulata e a Gabriela, que a gente tá abrindo a loja das 7h às 10h, de segunda a sábado. E a gente também abre domingo, das 8h da manhã, às 20h. Puxa, isso é novidade, isso diferencia das outras lojas da Bigolinha. Sim, claro. A gente tá precisando de atendimento e tá sempre aberto, disponível ao público, que não pode vir naquele horário comercial. Então a gente fica até às 10h pra receber, da mesma forma de atendimento da Bigolinha. Você tá de parabéns, viu? Uma jovem assumindo e tá tudo muito em ordem aqui, tudo muito bem. O showroom tá muito bem dividido. Sim, a gente vem com o showroom completo, nós temos o showroom todo de piso, a gente tá com a Subinil, a sessão de banheiras depois, a gente tá com uma sessão de decoração nova também. É todo o mix completo pra prestigiar esse novo empreendimento, esse investimento aqui na nossa capital. Eduardo, depois de ouvir tudo isso, eu quero entrar na loja, você me acompanha? Você me trouxe aqui num cantinho da Subinil. Sim, então, que bom que você veio agora. Agora eu vou te chamar a Eliane, que ela vai te apresentar a cada sessão da nossa loja. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Onde nós vamos, Eliane? Eu vou apresentar todas as sessões pra vocês, vou apresentar a linha de pisos cerâmicos, que tá totalmente moderno nessa loja. O que nós podemos mostrar pro pessoal ficar com vontade de correr aqui na nova loja Bigolim? Olha, nós podemos mostrar a sessão de Subinil, que nós estamos com toda a linha completa de Subinil, e vamos estar trabalhando também com as tintas preparadas. Aquele cliente que quer vir no domingo, no sábado, que é num horário que nós temos exclusivo pra ele, até as 22 horas, ele pode vir e escolher uma cor bem legal. As sacadas de apartamentos, todas as sacadas externas, tem que ser da mesma cor. Então, quando tem que pintar, alguém do andar tem que pintar, pega uma lasquinha da parede, da tinta, e traz aqui, já fiz isso. Pode sim. E aí eles fazem a cor exata, não é? É incrível. Fazemos a cor exata. Porque às vezes já passou alguns anos, aquela tinta original já tá mais fraca, eles vão te entregar na cor que você quer. Exatamente. E agora nós vamos pra que sessão? Nós vamos na sessão de pisos cerâmicos. Nós temos a sessão de pisos porcelanatos. Porque o porcelanato é maravilhoso, é fácil de limpar. Isso, é bem fácil e um produto que é... Chique, né? Um produto muito bonito. Fica 10 na casa. E além de vários tipos de piso, você também tem as louças sanitárias, né? Louças sanitárias, nós trabalhamos com as louças Deca e também trabalhamos com a linha Selite, tá? Umas cubas de soprepor, umas cubas de apoio. Fica muito bonita pro banheiro. Agora, sem contar as torneiras, as duchas, realmente a linha aqui é completa. São todas marcas de primeira linha, né? Primeira linha. Nós trabalhamos com a linha Deca, do Col. Trabalhamos também com a linha Gênova, com preço bem legal, bem exclusivo mesmo. E aquela linha de presentes, tem aqui também? Temos uma linha muito bacana de decoração pra você comprar pra um casamento. Lista de casamento aqui também? Lista de casamento também temos. Porque na 13 de maio também tem, né? E aqui também nós temos. E aqui vai ter também, já tem, né? Nós temos, sim. E você pode escolher um presente bem legal pra... E como fica aberto aos domingos, o noivo vem junto. A sogra, o sogro, todo mundo. Também, também. Pode vir toda a família. Toda a família. Que mais que você gostaria de mostrar? Nós queremos mostrar também a linha de iluminação, tá? Ah, ventiladores. Bastante opções pra você tá colocando na sala, né? No quarto. Nesse calor, né? Aham. Nesse calor tem bastante opção, sim. Bom, eu acho que é difícil falar tudo que a bíblia tem. Eu não sei quantos itens, quantos mil itens que tem aqui, né? Mas eu tenho certeza que aqui você vai encontrar tudo que você precisa. Vamos dar uma chegadinha lá no caixa? Vamos sim. Tá. Vamos. Nós chegamos no caixa, mas tem uma... Eu vi uma linha da Tramontina aí. Tem. A linha Tramontina de Cubas. Nós já estamos vendo toda a linha que tem da Tramontina. E chegamos aqui no ponto X da questão, que é no caixa. Esta loja, eu vi uma placa imensa lá, uma faixa. Tá dividindo em quantas vezes? Nós estamos dividindo em até 15 vezes a loja, tá? Com juros bem pequenos mesmo. E o que mais? Aceita todos os cartões? Aceitamos todos os cartões, Visa, Mastercard. Aceitamos também o cartão Construcar, que é da caixa. Aceitamos aquela condição do Banco Bradesco, que é o João de Barro. João de Barro. E alguns materiais de 6 a 10 vezes, sem juros também. E vocês têm promoções já? Temos sim. A loja é nova, mas já entrou com tudo, né? Temos, temos bastante promoção e cobrimos qualquer oferta, tá? Gente, olha, não dá realmente para não deixar de conhecer. Eu agora não vou dar tchau, porque você vai me levar a conhecer tudo o que nós conseguimos falar hoje. Mas nós vamos voltar outras vezes. Ah, sim. Nós vamos aguardar, tá? Dudu, eu vou andar com ela, tá? Dudu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém, amém, amém Amém